O homicídio ocorreu aqui na rua Olímpio Ferreira, bairro Caramuru. Nesse momento, os policiais estão ali reservando o local. A perícia técnica da Polícia Civil está analisando tudo como aconteceu. O delegado de homicídio de Pátio de Minas, o doutor Érico Rodovalho, também já está por aqui. Veio iniciar as investigações. Várias pessoas aqui, olha. Estão dando aqui o... O homicídio de Pátio de Minas. A princípio que o homicídio ocorreu devido a um atrito entre os cunhados. A princípio que o homicídio ocorreu, o homicídio ocorreu, o homicídio ocorreu, o homicídio ocorreu. A princípio que o homicídio ocorreu, o homicídio ocorreu, o homicídio ocorreu, o homicídio ocorreu.